O posse da bênção de hoje significa que para cada dia especial, existe um momento especial. Acredite, não é à toa que nós estamos aqui na festa de nosso ano das dores. Há de haver uma bênção especial para nos alcançar. E sabe qual é a nossa parte? Dizer para o Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu acolho, eu aceito. Eu não posso dar bênção de hoje. Com muito carinho, com todo carinho para vocês. Com as mãos por selas de onde vem as bênçãos. Escreve o fundo, a bênção. Meus palmas também. Pensam em sangue amadas a cada instante. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar por aquele que crê. Quem quer levanta a mão e toma a mão. Eu sou perfeito. Me for. Eu, do posse da graça de Deus. Do posse da cura, Senhor. Em posse da bênção de hoje. Como pode ser a graça de Deus Como pode ser a cura, Senhor Como pode ser a bênção de Deus Vinícius, quero ouvir vocês Essas mãos são derramadas a cada instante Há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias Com pelos correntes Quer alimentar e curar todo aquele que crê Espira, pude, cantar, eu não vi você Senhor, como pode ser a graça de Deus Como pode ser a cura, Senhor Como pode ser a cura, Senhor Tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de Deus Mais uma vez Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de Deus Eu tomo posse da bênção de Deus Eu espero, eu espero que Tua floreça Começá no teu conflito e Tua obra, Senhor Acredito na Tua palavra Abra no poder do Teu nome, Senhor Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da vida, Senhor Tomo posse da bênção de Deus Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da vida, Senhor Tomo posse da bênção de Deus Abra no poder do Teu nome, Senhor Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da vida, Senhor Tomo posse da bênção de Deus Abra no poder do Teu nome, Senhor Tomo posse da graça de Deus Tomo posse da vida, Senhor Tomo posse da bênção de Deus Eu tomo posse da vida, Senhor Eu tomo posse da graça de Deus Ou seja, qual será a bênção que espera por nós nesta noite? Para aqueles que estão tristes, uma bênção de alegria Para aqueles que estão tristes, uma bênção de alegria Deus traz uma bênção de paz interior Eles que estão cansados, escotados, desanimados Uma bênção de força e de vigor Eu tomo posse da vida, Senhor Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da vida, Senhor Tomo posse da vida, Senhor Eu tomo posse da graça de Deus Eu tomo posse da vida, Senhor Eu tomo posse da vida, Senhor